Boa noite, você acompanha agora uma edição especial do Hora News com as últimas informações sobre o coronavírus. Há pouco mais de um mês o Brasil confirmava o primeiro caso da doença e de lá pra cá os casos vêm aumentando a cada dia. Atualmente as confirmações de coronavírus já se espalharam por todo o país. Com o aumento de casos confirmados e de mortes pelo Brasil, estados e municípios vêm adotando medidas de distanciamento social para diminuir a disseminação do coronavírus. Na capital paulista o hospital de campanha do Pacaembu deve começar a receber pacientes na próxima quarta-feira, dia 1º de abril. O hospital terá 200 leitos, sendo 192 de baixa complexidade e 8 leitos semi-intensivos com respiradores. O objetivo é garantir o atendimento para pacientes com Covid-19 que não apresentam alto risco, liberando leitos de UTI nos outros hospitais para pacientes em estado grave. Já no Rio de Janeiro, no Rio Centro, o maior centro de convenções do país, serão instalados 500 leitos com 400 de clínica médica e 100 de UTI. Mais de mil funcionários, entre médicos e enfermeiros, vão trabalhar no Rio Centro. Nesta edição, você vai acompanhar entrevistas com especialistas sobre os avanços das pesquisas relacionadas ao coronavírus e também o drama de brasileiros que estão enfrentando a doença em outros países. Nunca se falou tanto da hidroxicloroquina, substância que está em remédios para combater doenças como a malária e o lúpus. Os remédios sumiram das prateleiras das farmácias nos últimos dias. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Heloisa Vilela, entrevistou com exclusividade a autora do primeiro estudo científico sobre a aplicação da substância em pacientes com a Covid-19. A cientista israelense Sharon Weynav é uma das autoras do primeiro estudo científico sobre o uso da cloroquina no tratamento da doença causada pelo coronavírus. O medicamento, usado para pacientes com malária e lúpus, entre outras doenças, sumiu das prateleiras em algumas cidades depois do anúncio de que ele estava sendo usado experimentalmente. O estudo concluiu que, apesar de ser necessário pesquisar mais, os especialistas concordam que a droga pode ser usada. Se o paciente for informado que a droga é experimental e concordar em tentar, é uma possibilidade, disse a doutora Sharon. A pesquisa leva em conta os testes com humanos que estão em andamento na China com 3 mil pacientes. Testes que usam doses diferentes do remédio para tratar pacientes em vários estágios da doença. A Itália e o Brasil também estão usando o remédio em caráter experimental. Apesar dos resultados positivos, Sharon reforça que a supervisão de um médico é indispensável. Nos Estados Unidos, um homem morreu depois de tomar tabletes de cloroquina porque tinha sintomas de coronavírus. A mulher dele foi internada em estado grave. O casal não consultou nenhum médico e tomou por conta própria uma versão da cloroquina usada para limpar aquários. Os médicos, além de acompanhar os resultados, coletam os dados para que a experiência com o medicamento seja útil para outras pessoas, afirma a pesquisadora. Aqui no Brasil, quatro hospitais brasileiros coordenam o estudo com remédios já disponíveis no mercado para tratar pacientes com coronavírus. Os primeiros resultados devem sair em até três meses. Mais de 1.300 pacientes internados por coronavírus vão integrar o estudo para testar alguns medicamentos contra a covid-19. Os pacientes vão ser divididos conforme o grau de infecção. Os grupos vão ter casos regulares, intermediários e graves. Cada conjunto de pacientes deve receber uma combinação diferente de medicamentos. O principal deles é hidroxicloroquina, indicado para o tratamento de lúpus, malária e artrite. É uma evidência científica que a gente possa estabelecer um protocolo mundial de efetiva execução dessa combinação de três medicamentos. Mas esse médico alerta para os efeitos colaterais que o medicamento central da pesquisa pode trazer se usado de forma equivocada. A hidroxicloroquina, o pessoal saiu correndo para comprar nas farmácias, quando é um medicamento que não é clara a efetividade dele para a covid-19. E com todo o medicamento tem efeitos adversos. A hidroxicloroquina, por exemplo, tem efeitos adversos cardíacos. As pessoas podem ter morte súbita pelo uso da hidroxicloroquina sem uma prescrição, sem uma indicação médica e sem um acompanhamento médico. Além de hidroxicloroquina, serão utilizados um antibiótico e um anti-inflamatório durante o levantamento. O resultado do estudo deve ser divulgado em até 90 dias. O isolamento social em São Paulo tem apresentado resultados bem positivos na luta contra o coronavírus. Antes, segundo o estudo do Instituto Butantan, uma pessoa infectada disseminava o vírus para, em média, cinco ou seis pessoas. Agora, depois do fechamento de escolas e comércios não essenciais, essa taxa caiu. Uma pessoa tem, em média, contaminado outras duas. E para falar sobre esse e outros assuntos, nós recebemos agora o médico e diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeucovas. Boa noite, doutor Dimas. Obrigado por reservar um tempo para conversar com a gente. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o isolamento social, que muito vem sendo questionado durante essa semana. E eu gostaria que o senhor falasse também sobre a curva da doença, né? Que a gente deve enfrentar agora, nos próximos dias, o crescimento da doença e tudo. Esse isolamento vai diminuir consideravelmente essa curva? Como que vocês estão lidando com esses números, com essas expectativas? O isolamento social é a única arma que nós temos nesse momento para diminuir a velocidade da epidemia. Existe outra medida a ser tomada neste momento. E os resultados estão aparecendo. Nosso estudo aqui na região metropolitana indica que houve uma redução de 50% na taxa de contaminação. Quer dizer, a epidemia vai acontecer, ela é inevitável. A questão é se ela vai acontecer com maior ou com menor velocidade. Se ela acontecer com uma velocidade grande, os hospitais não terão capacidade de atender todos os pacientes. Essa é a grande questão. A primeira vítima de uma epidemia com uma grande velocidade é o sistema de saúde. É isso que as pessoas precisam entender. Se o sistema de saúde não dá conta de atender os casos, e não será só de coronavírus, serão todos os casos. Será o infartado, será o diabético, quer dizer, os pacientes que precisam normalmente ser internados em hospitais. Então, as medidas de afastamento social, nesse momento, é a única arma que nós contamos para frear a velocidade desta epidemia. E aí é a importância. Vamos ficar em casa, pessoal. Vamos ter consciência e ajudar neste momento. Doutor, já dá para saber, assim, de fato, uma projeção de quantas pessoas podem ser infectadas no Brasil, caso essas medidas sejam tomadas, essas medidas de prevenção sejam adotadas rigorosamente? Veja, nós desenhamos cenários. Nós não temos uma bola de cristal. Nós desenhamos cenários, e aí temos o pior cenário, o cenário intermediário e o melhor cenário. O pior cenário imaginável é o cenário que nós estamos vendo todos os dias lá na Itália. Quer dizer, lá na Itália aconteceu exatamente isso. A velocidade da epidemia foi assustadora e ela destruiu a capacidade de atendimento dos hospitais. Esse cenário não queremos aqui. E essas medidas são exatamente para evitar esse cenário. Qual que é o cenário ruim? Quer dizer, se nós não tivéssemos tomado nenhuma providência, aqui na região metropolitana, nós teríamos, nesse momento, mais de 30 mil pessoas já com sintomas. Quer dizer, com essas medidas, esse número caiu e a curva está tendo um comportamento diferente. É muito cedo ainda para nós dizermos como vai ser lá no pico da epidemia. O pico da epidemia vai acontecer final de abril, começo de maio. Mas nós temos que tomar as medidas agora. E as medidas estão sendo tomadas. Quer dizer, essa corrida para construir hospitais de campanha, ativar leitos de UTI, enfim, nos prepararmos exatamente para termos condições de enfrentar o pior cenário. Se não acontecer, é melhor para nós. Mas nós temos que tomar as medidas. O isolamento social é a única arma e ainda vai continuar por um tempo para ser efetivo. E já estamos colhendo resultados. Resultados aqui na região metropolitana, o estado de São Paulo, o estado do Ceará, que também está conseguindo uma inflexão na curva. E esperamos que isso aconteça no Brasil inteiro. É importante essa conscientização. O ministro Mandetta ontem reforçou a necessidade desse isolamento. E temos que nos unir. Todos temos que trabalhar para combater essa epidemia. O senhor acha que a gente consegue ser diferente desses outros países e se continuar nessa atuada de isolamento social? Sua colocação é corretíssima. Eu sou membro integrante do Centro de Contingência do estado de São Paulo. Estamos, eu e os meus companheiros lá, trabalhando quase que 24 horas por dia em cima dessas questões. E estamos tomando as medidas que são necessárias e urgentes. Eu acredito, acredito e estou trabalhando para que isso aconteça, que essa epidemia vai ser controlada do ponto de vista de velocidade. E que nós vamos nos preparar, temos que nos preparar. Todas as cidades, inclusive as menores, têm que se preparar porque o coronavírus chegará lá. Isso é inevitável. Não tem como impedir que o coronavírus chegue em algum lugar do Brasil. Então, vamos trabalhar, estamos trabalhando e vamos juntos. O papel da imprensa nesse momento é fundamental e um trabalho maravilhoso. A imprensa está fazendo a diferença. Agora, doutor, eu queria tocar em um outro ponto agora, que é sobre a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é para testar o maior número de pessoas possíveis que apresentem os sintomas do coronavírus. E aqui, infelizmente, no Brasil, a gente não está fazendo esses testes por conta até da falta de material e tudo mais. O senhor acredita que o número de infectados pode ser maior do que o oficial por conta da falta desses testes? Olha, existem duas estratégias para você lidar com essa epidemia. Uma é a da supressão. Supressão significa o seguinte, você identifica na população todos os que estão infectados, fazendo testes, isola essas pessoas, isola os seus contatos e assim por diante. É o que foi feito na Coreia. Nesse momento, nós temos estratégias mistas. Uma seria a supressão e outra a mitigação. Numa região metropolitana, como São Paulo, onde o vírus já está circulando há um bom tempo, em transmissão comunitária, a supressão é muito difícil. Nesse momento, nós temos que procurar a mitigação. Ou seja, nós temos que fazer o isolamento de uma forma geral. Com isso, nós estamos diminuindo a circulação do vírus e atender as pessoas que já têm sintomas. Mas aquelas que não têm sintomas, devem permanecer na sua casa, ou mesmo aquelas que têm sintomas leves, devem permanecer na sua casa e aguardar. Os hospitais têm que ser reservados, os que têm realmente sintomas importantes e aqueles mais graves. Então, nesse momento, nós estamos na estratégia de mitigação e os testes são importantes. São importantes para esses casos que foram aos hospitais. Esses casos mais graves, os casos internados, nesse momento. Para outros locais, ainda não existe essa situação, a estratégia de testar seria fundamental. Temos que testar e aí encontrar os indivíduos infectados e isolá-los em isolamento domiciliar, bem como os seus contatos. Então, são estratégias que se misturam dependendo da curva da epidemia e cada local vai se comportar de uma forma diferente. Na região metropolitana, nós estamos na fase de mitigação e é importante nesse momento. A fase de supressão pode ser instalada em outros municípios, em outros estados, em que a epidemia ainda não é tão elevada. Certo, doutor. Mas o Instituto Butantan também já está trabalhando para desenvolver mais testes. Foi divulgado até que mil testes por dia iam ser liberados. A partir de quando esses testes vão ser liberados? O Butantan entrou nessa batalha dos testes. Essa semana passada, nós entregamos um laboratório totalmente moderno, adaptado, automatizado, exatamente para dar vazão aos testes. A nossa capacidade inicial é de mil testes, nós vamos chegar a dois mil testes. Já começamos nessa semana que entra a entregar os primeiros resultados. O laboratório já padronizou as técnicas, ele é todo automatizado, por isso dá uma velocidade maior. Isso é um esforço que o Butantan está fazendo para ajudar nesse momento de desafio, para auxiliar o Instituto Adolfo Luz, que é o instituto que libera esses testes. E nós estamos nessa retaguarda. É um esforço grande, nós temos experiência, o pessoal lá do Butantan se comprometeu muito com essa questão. Daí é a velocidade com que nós conseguimos colocar esse laboratório em funcionamento. Estamos também trabalhando com outros laboratórios da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo montou cinco centros, reunindo 17 laboratórios. Alguns desses centros já entraram em funcionamento, já estão liberando testes, como é o caso do HC de Ribeirão Preto. Outros centros, HC de São Paulo, Hospital Universitário, Faculdade de Medicina Veterinária de Pirassununga e o Hospital de Bauru, a Faculdade de Medicina de Bauru. Então, todos já estão se integrando, da mesma forma que o Instituto Adolfo Luz está credenciando outros laboratórios para que seja possível, num curto espaço de tempo, ter uma capacidade aí de liberar 10 mil exames por semana, que é um número razoável nesse momento, mas que tem que crescer para fazer face exatamente a essas estratégias que eu mencionei anteriormente. Maravilha, doutor. Vale ressaltar também que o Instituto Butantan está trabalhando também em um outro estudo, esse estudo que está analisando o sangue de pessoas já infectadas com a Covid-19, com o coronavírus. E conta pra gente qual que é o objetivo desse estudo, a gente pode ter esperanças em relação a esse estudo, o que ele pode proporcionar à população? Exatamente. O indivíduo que adquire a infedição, ele se recupera e o seu sangue vai ter anticorpos contra o coronavírus. Ele se torna imune. Então, nós estamos também iniciando um estudo, ainda um estudo clínico, para colher desses indivíduos o plasma, a parte do sangue, aquela parte víctima do sangue, que contém os anticorpos. Então, vamos colher esse plasma, para que esse plasma seja usado nos pacientes graves, nos pacientes que estão na UTI, nos pacientes que estão incubados. E já existe alguma experiência internacional mostrando que isso ajuda e ajuda muito. Lá na China, agora nos Estados Unidos, nós estamos entrando nisso. Já existem três centros participando desse esforço inicial, voltando o HC de Ribeirão Preto, o HC de São Paulo, o Hospital Albert Einstein, e vamos ampliar isso, vamos colocar outros centros para que esse estudo clínico possa se desenvolver muito rapidamente e esses testes feitos nos pacientes e a gente consiga o plasma daquelas pessoas que se recuperaram. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui para o nosso público, para o pessoal que acompanha o Recoa News. É o Hora News especial de domingo, hoje que a gente abriu um espaço para falar sobre a Covid-19, que vem causando pânico em todo o mundo. Obrigada, viu, pela participação. Até mais. Fique em casa. Isso aí, fique em casa. Até mais, doutor. Obrigada. Bom, e na luta contra o coronavírus, mais medidas foram anunciadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Além de pedir ajuda financeira ao governo federal para o transporte público, foi criado um número de telefone para que as pessoas denunciem aglomerações. As ruas da capital devem continuar vazias, porque as restrições continuam. E agora, além de ficar em casa, a população vai poder ajudar ainda mais no combate ao coronavírus. Vai ser assim. Você viu muita gente reunida? Então, vai poder denunciar. Pelo disque aglomeração que acaba de ser criado. Nós vamos imediatamente aos responsáveis por tal fato que hoje vai de encontro a tudo isso que a gente vem pedindo à população. A Prefeitura também começou a tomar medidas para reduzir o impacto econômico que a restrição na circulação de pessoas tem provocado na cidade. O prefeito Marcelo Crivella mandou ao ministro da Economia um ofício pedindo a liberação do FGTS para autônomos e motoristas de aplicativo duramente afetados pela crise. São milhares aqui na capital. Além disso, a Prefeitura quer um aporte de 90 milhões de reais nas empresas do transporte público, BRTs e ônibus. O dinheiro será usado pelas empresas para honrar compromissos e pagar o salário de cerca de 5 mil profissionais. São 5.500 ônibus na cidade que estão operando com 2 mil, mas tem 3.500 motoristas que precisam receber o salário. Para que não se mande esse povo embora, nós gostaríamos muito de ter subsídio do governo e enviamos isso por ofício ao ministro. O prefeito também assinou o decreto que permite taxistas rodarem com carros por 10 anos em vez de 8. Vai ser um alívio para quem está apertado e não tem dinheiro para trocar o veículo. E a Prefeitura também vai oferecer, a partir de segunda-feira, oportunidades de trabalho no município pela internet. Serão mais de 200 vagas para diferentes cargos e escolaridades. Tudo vai poder ser feito de casa. No Pará, novas medidas já começaram a ser implantadas para ajudar a população. O estádio conhecido como Mangueirão está recebendo pessoas que não tem para onde ir. Lá, os moradores de rua recebem roupas, alimentos e orientações sobre o coronavírus. Além disso, muitas escolas da rede pública fechadas por causa da quarentena passaram a entregar merenda para as famílias dos alunos mais carentes. O dia mal começou e Dilma já caminha pelas ruas do bairro onde mora. Foram quase 5 quilômetros até chegar na escola do filho. Cada aluno tem direito a um kit deste. Nessa escola, por exemplo, 1.200 crianças deverão ser rebeneficiadas. Mas se a gente somar a rede municipal com a estadual, chega a mais de 700 mil famílias que deverão receber esse alimento. Para muitas, o único durante toda a semana. Carla pegou o kit e levou direto para casa. Foi o almoço de hoje da família. Os moradores em situação de rua também recebem ajuda. Assistentes sociais percorrem a região metropolitana, convidando para se abrigarem no Estádio Olímpico do Pará. Aqui passam por uma triagem médica. Até agora, nenhum deles foi diagnosticado com a Covid-19. Os moradores ficam nesta área. Os colchões, a uma distância de 5 metros um do outro, para evitar aglomerações. O governo do estado entrou com a infraestrutura. A população com as doações. São alimentos, roupas e até brinquedos. Tudo é separado. O que é de criança vai para cá. O que é de adulto vem aqui para este outro canto. São milhares de sapatos e muitas roupas, além de kits de higiene. Tudo é separado e colocado nesta sala. Material que deve ser usado para atender as mil pessoas que são aguardadas aqui. Atenção e respeito com pessoas que não tem como ficar em casa. Por que não tem casa? Essas pessoas são vulneráveis. Eles não têm para onde se recolher. Daí a importância desse recolhimento aqui. Porque aqui eles vão ter assistência. Eles vão ter onde dormir, vão ter alimentação. E vão ter o apoio de uma equipe composta por psicólogos, assistentes e tudo. Já em São Paulo, um grupo de voluntários se dispôs a ajudar a orientar moradores de rua sobre os perigos do coronavírus. É madrugada em São Paulo e um grupo de pessoas decide romper o isolamento. Eles percorrem o centro da cidade. Estão atrás de quem não tem casa. Os moradores de rua. Aqui tem um ser humano com fome. Aqui tem um ser humano com frio. Aqui tem um ser humano sozinho. De máscaras e luvas, os voluntários distribuem água e comida. É a solidariedade na prática. Se todo mundo ajudar, ninguém passa fome. É também o exercício de se colocar no lugar do outro. Dentro de casa tem chuveiro, tem cama quente, tem comida. E eles não têm. Sérgio recebeu comida. Não fossem as doações, a vida seria ainda mais difícil. Se não fosse esse pessoal aí que ajuda vocês... Estaríamos com fome. Autoridades de saúde demonstram preocupação com o impacto do coronavírus em quem está em situação de rua. Além de viverem muitas vezes aglomerados, tem ainda um outro problema. A saúde fragilizada. Segundo o Ministério das Cidades, cerca de 140 mil pessoas estão nessas condições em todo o país. Só em São Paulo. São 24 mil. Aqui, medidas básicas de higiene para prevenir o contágio são difíceis de se tornarem um hábito. É como se fosse comprar uma grama de ouro com alquim gel pra gente. Sávio está nas ruas há dois anos. Ele conta que com a pandemia recebeu máscara, um kit de higiene para se proteger. Mesmo assim, diz que está mais difícil sobreviver. Tem gente que antes ajudava nós aqui, deixava trocada alguma coisa pra gente comprar um almoço e não se aproxima mais de nós. Mas nem todos têm a exata noção do que acontece, o que o coronavírus representa para a saúde. Alguns acreditam que são naturalmente imunes, outros que o problema nem existe. Isso ainda não existe não. E quando o assunto é coronavírus, alguns grupos de risco já ficaram conhecidos. São os idosos, hipertensos, doentes, respiratórios. Mas afinal, por que os diabéticos são considerados mais vulneráveis à doença, hein? Uma rotina para cuidar da saúde de quem é diabético. O teste da insulina é feito diariamente e com a pandemia de coronavírus, a preocupação aumentou. Esse é o caso do Celso. Ele procurou um médico e descobriu que está no grupo de risco para a Covid-19, porque sofre de diabetes. Quem é diabético e está com a glicemia muito alta, acaba a imunidade ficando baixa. Então eu tenho que deixar a minha glicemia por volta de 99 a 100 para que eu possa me alimentar bem e ter uma imunidade alta para que eu não possa ser pego por esse vírus, né? A baixa imunidade faz com que os diabéticos integrem um dos grupos de risco para o coronavírus. Quando esses pacientes contraem o Covid-19, podem desenvolver problemas respiratórios e cardíacos mais graves. O paciente portador de diabetes, na verdade, ele não é mais suscetível a contrair o coronavírus. Porém, ele está mais suscetível a ter complicações do coronavírus pelo fato do diabetes ser uma doença inflamatória e gera essa sensibilidade do ponto de vista imunológico de ter complicações. Com o organismo mais fraco, as consequências do coronavírus para os diabéticos podem ser devastadoras. Quando a glicemia fica muito elevada, uma das complicações que podem acontecer é a cetoacidose diabética. Além disso, disfunção de múltiplos órgãos. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 13 milhões de brasileiros sofrem da doença, o que representa quase 7% da população. Para fugir dos problemas com o coronavírus, é preciso manter os hábitos de higiene e não descuidar dos medicamentos. Para controlar o diabetes, Celso tenta manter hábitos saudáveis. Mas com o medo do coronavírus e o isolamento social recomendado pelos médicos, ele não vai mais à academia. No entanto, é preciso cuidar da alimentação. Segundo um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, uma dieta rica em vegetais reduz em 23% os riscos de contrair diabetes do tipo 2. Estou levando uma vida realmente como o diabético, que às vezes o diabético come um doce escondido. E dessa vez eu estou levando a vida como ela tem que ser, como o médico está pedindo. E como você viu aí na reportagem, são vários os grupos de risco e estamos sempre falando deles aqui na Record News. Agora o que tem chamado a atenção é que o coronavírus muitas vezes tem deixado ou matado pessoas sem esses históricos de doença e até mesmo gente abaixo dos 60 anos. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a médica pneumologista Renata Arbex. Doutora Renata, muito boa noite para a senhora. Os jovens também têm que se preocupar com o coronavírus, né? Perfeito. Os jovens, assim, eles estão tendo uma sensação que nada pode acontecer com eles e isso acaba nos preocupando muito. Além de, rapidamente, eles poderem ter realmente... Tem um número aí de 86% de assintomáticos em toda a população que vai ser acometida pelo coronavírus. Essas pessoas também podem, mesmo não tendo fatores de risco, claro que quem tem fatores de risco tem mais chance, mas os jovens também podem passar por internações com gravidade e também tem uma chance de precisar de ventilação mecânica, ou seja, de suporte de terapia intensiva e que isso é o que nós estamos tentando diminuir nesse primeiro momento o número de pessoas graves que podem precisar de ventilação mecânica. Doutora, muita gente tem comparado o coronavírus, a Covid-19, com outras gripes comuns, com outros vírus que já circulam já há algum tempo. A síndrome respiratória aguda grave causada pela Covid-19 é mais grave do que as outras penamonias? Muito boa pergunta. Nós temos dois problemas grandes, além de tudo que a gente já está relatando da Covid-19, que é essa disseminação que acontece, mas quando o paciente interna com a síndrome respiratória aguda grave, ele tem um tempo de precisar da ventilação mecânica maior do que normalmente nós precisamos para as outras pneumonias, ou virais, ou bacterianas, tá? Então, esse tempo que os trabalhos mostram para a gente que, em média, acaba sendo de três semanas. Então, o paciente que precisa da ventilação mecânica acaba precisando mais em média. Claro que tem situações que acabam sendo mais... A gente consegue retirar essa ventilação mecânica mais precocemente, tá? Um outro detalhe é que ele faz essa doença intersticial. A pneumonia é intersticial, ou seja, ela acaba deixando o pulmão duro. E uma das grandes complicações que a gente vem observando e relatado sobre isso é que o pulmão acaba perdendo a elasticidade dele, ele fica mais duro, né? Então, isso pode acontecer com ventilações prolongadas, mas na Covid isso está sendo relatado. E doutora, agora há pouco a gente conversou com o diretor do Instituto Butantão, Dimas Kovell, que afirmou que graças ao isolamento, distanciamento social, a curva, ela deu uma desacelerada no crescimento e a curva conseguiu dar uma estabilizada, não está tão acentuada assim. O que isso significa para os profissionais da área da saúde? Nossa, isso significa uma alegria e uma gratidão. A gente agradece muito a quem está cumprindo as ordens, porque nós estamos conseguindo diminuir o número de casos que estão chegando nos hospitais. Esse tempo está sendo muito precioso para todos nós, enquanto sociedade. Para quê? Para ocorrer uma organização dos sistemas todos, tanto público quanto particular. Isso vale tanto de estrutura física, isso vale de conseguirmos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que realmente estamos com muita dificuldade de conseguir no número que nós achamos que vai precisar, inclusive com preços aumentando e tudo mais, e a falta mesmo. Então, nós ficamos muito felizes porque isso significa que nós estamos conseguindo conscientizar a população da gravidade desse vírus e também estamos podendo contar com a sociedade, entendendo a importância de ficarem nessa quarentena horizontal, por enquanto, sabendo que, como eu bem venho dito, há tanto tempo, nós estamos aprendendo a nadar no meio do tsunami. Então, assim, sempre com racionalidade, com bom senso, com organização, a gente consegue fazer isso rolar, andar da melhor forma. Então, além disso, a gente está conseguindo organizar a sociedade e entender, nós conseguimos nos estruturar melhor e, consequentemente, o número de casos graves chega a menos, que é o tal do achatamento da curva, e a gente consegue dar conta de quem está precisando das internações, que é esse o nosso grande medo. É não conseguimos dar conta, lembrando que o medo protege, não é pânico, de quem chega para a gente, para a gente conseguir essa assistência adequada. Doutora, por quanto tempo a senhora acredita que esse isolamento vai ser necessário? Vai depender do avanço do vírus? Olha, está mais fácil você me perguntar a pergunta da Megastena, viu? O que acontece é o seguinte, de novo, os dados, eles têm que ser, como a ciência exige, a gente está sempre trabalhando com a evidência científica, O ideal, e é o que está sendo feito pelo Ministério da Saúde, está sendo muito bem executada essa estratégia, que é organizar, a cada dia esses dados vão sendo compilados, a cada dia vão ser analisados, para nós realmente sabemos como que vai ser daqui para frente, lembrando que esses 14 dias, como teve essa entrevista anterior com o diretor do Butantan, já mostrou a eficiência dessa quarentena, e assim que nós vamos tendo os dados, nós vamos conseguindo montar as estratégias necessárias para toda a sociedade. A Organização Mundial da Saúde confirmou que o coronavírus já chegou a 201 países, e na Europa, empresas e governos se uniram para tentar minimizar os estragos da Covid-19. Equipamentos de mergulho no lugar de respiradores. Uma saída criativa que está ajudando a Itália a vencer um dos maiores desafios dessa pandemia, a falta de respiradores para pacientes em estado grave. 500 doentes de hospitais do norte da Itália já estão usando as máscaras, e o resultado tem sido positivo. Uma esperança para um país que registrou mais de 900 mortes nesta sexta-feira. E segundo os médicos, a Itália ainda deve viver, nos próximos dias, o pico da doença. Na Espanha, especialistas garantem que existe uma estabilidade no número de vítimas fatais. Mas os hospitais sofrem com a superlotação. O mesmo acontece na França, que anunciou o prolongamento da quarentena até o dia 15 de abril. Aqui em Portugal, essa também deve ser a medida adotada pelo governo. Além de estender a quarentena, a determinação é fazer o exame logo nos primeiros sintomas. Uma saída adotada pela Alemanha, que tem uma baixa taxa de mortalidade. Hospitais alemães estão recebendo pacientes vindos da Itália para desafogar o sistema de saúde do país mais atingido pela pandemia. E médicos russos foram deslocados para tratar funcionários de saúde italianos infectados pelo novo coronavírus. Uma empresa alemã de tecnologia está desenvolvendo um teste que promete reduzir o tempo do exame de 48 horas para apenas duas horas e meia. Enquanto isso, o período de pandemia torna possíveis cenas como esta. Mesmo fisicamente distantes, os integrantes da Orquestra Sinfônica da Holanda tocam juntos na mais perfeita harmonia. A Itália é o segundo país mais afetado no mundo pelo novo coronavírus. Já registrou milhares de mortes em decorrência da doença e o país luta para conter os novos casos que só aumentam a cada dia que passa. Nós vamos conversar agora com o doutorando em engenharia de alimentos, o Matheus Andrade Chaves, ele que mora há cerca de seis meses na Itália, na região de Salerno. Matheus, muito boa noite para você. Eu gostaria que você relatasse como tem sido essa rotina de isolamento, distanciamento social aí na Itália. Bom, primeiramente, boa noite. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Bom, infelizmente, aqui a situação ainda é bem triste. As pessoas estão desconfiadas, estão tensas a cada dia que passa, mas todo mundo está fazendo a sua parte e cumprindo com o isolamento social imposto pelo governo. Bom, aqui escolas e universidades estão fechadas até a segunda ordem. Os únicos estabelecimentos que podem permanecer abertos são mercados e farmácias. e o isolamento deveria permanecer até o próximo dia 3. Mas como o número de contágios e de mortos ainda é muito alto, então eles decidiram estender esse isolamento até o próximo dia 13. Então, até depois da Páscoa, todo mundo deve permanecer em casa. Matheus, você está aí na região de Salerno, que fica mais na região central do país, quase ao sul, e o epicentro maior está no norte, na região da Lombardia. O governo tem feito algumas medidas internas para conter o avanço do vírus pelo país? Sim, as questões de isolamento são bem rígidas. Então, por exemplo, a questão de viagens, tem muitos policiais nas estradas, várias estradas estão fechadas e outras várias estão sob policiamento rigoroso. Então, você tem que comprovar o motivo da sua viagem, se não, a ordem maior é permanecer em casa. E questão de trens, questão de ônibus, os números de horários foram bem reduzidos. E mesmo ônibus, quando chegam aqui em Salerno, por exemplo, quando as pessoas descem do ônibus, você vê todos os policiais vestidos com aquela roupa própria, e medindo a temperatura dos passageiros. Então, o controle está bem rigoroso. E para sair de casa, vocês têm um termo, né? Um documento, é isso? Sim, sim. Temos uma autodeclaração, que a gente chama. Principalmente aqui no meu caso, eu utilizo dela para ir ao mercado. Então, para ir ao mercado, você tem que ter essa autodeclaração escrita, assinada, comprovando até onde você vai, né? Por que você está saindo da sua casa. E nesse termo, você tem que colocar todos os seus dados e tem que consentir com as medidas propostas pelo governo, de que se você está fora da sua casa, sem necessidade, você pode levar até uma multa de 3 mil euros ou até reclusão, ser preso. Então, as questões aqui são bem rigorosas mesmo. E tem que ser assim, né, Matheus? Você acha, assim, uma opinião mesmo, que a Itália demorou, subestimou muito o coronavírus, demorou para tomar algumas medidas mais rigorosas? Bom, infelizmente sim. Principalmente na região da Lombardia, a gente também via, né, pela internet, pelos canais de televisão, que tinham muitos movimentos dizendo que Milão não pode parar. E, infelizmente, é o que a gente vê hoje em dia. Temos mais de 70 mil casos, 90 mil casos, certo? E mais de 10 mil mortos aqui. Então, com certeza, hoje em dia, o governador de Milão, ele já se arrependeu publicamente de ter defendido esse movimento, de que o povo poderia ir para as ruas, não deveria ficar em casa. E hoje em dia, infelizmente, a Itália inteira, 10 mil pessoas para ir para o país. Então, parte da Itália é uma perda significativa. Então, o motivo de arrependimento dele é genuíno, no meu ponto de vista. Então, subestimaram sim. Tá certo. Matheus, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Até uma próxima. Boa sorte para você, aí em meio a essa pandemia na Itália. Obrigada. Até mais. Eu agradeço. Eu que agradeço. Bom, e milhares de turistas não conseguem deixar o Nepal e a Índia depois que os governos proibiram voos no país. Entre eles, há brasileiros que pedem ajuda ao governo federal para voltar para casa. 15 estão no Nepal, 115 na Índia. Pelo menos três semanas, 1 bilhão e 300 mil indianos não podem mais sair de casa. É a maior quarentena do planeta. Essa semana, o primeiro-ministro Narendra Modi ordenou o fechamento de escolas, comércio e cancelamento de voos no país. Mais de 900 pessoas estão contaminadas e 20 morreram. Outras 84 já se recuperaram. As autoridades temem que o número real de infectados na Índia seja muito maior. O país tem feito poucos testes na população. Ainda houve o caso do homem considerado um super contaminador. O indiano, com coronavírus, participou de um evento com mais de 10 mil pessoas. A suspeita é que ele tenha passado a doença para centenas. O homem morreu por causa da Covid-19. Serão muitos os desafios para manter o segundo país mais populoso do mundo em contenção. Quem precisa sair teme a violência policial. Outros agentes punem os infratores com flexões e abdominais em público. Além dos moradores, turistas têm sido diretamente afetados. A brasileira Cláudia é de Sorocaba, no interior de São Paulo, e foi expulsa do hotel em que estava, mesmo depois de pagar antecipadamente a hospedagem. Ela não teve o dinheiro ressarcido e deixou o local às pressas. Cláudia conta que foi hostilizada por parte da população nas ruas. Me chamavam de Coruna, falavam também Go Home, Gardial significa vá para casa, vá para o seu país. Hospedada na casa de outra brasileira e recebendo comida de doação, porque muitos moradores estão em regime de racionamento de alimentos, ela faz um apelo. E o nosso pedido é que o governo brasileiro possa deslocar um avião da Fábio para retirar a gente daqui. O Natan está com amigos no país vizinho, Nepal. Com as restrições, acabou preso em uma vila na região do Monte Everest, onde falta água e energia elétrica. Todos os voos internos do Nepal estão parados, não tem nenhuma perspectiva de voltar a funcionar. Essa região aqui tem escassez de água, de energia, de recursos médicos. Hoje ele conseguiu chegar com um grupo de brasileiros, a capital Katmandu, mas ainda não sabe quando vai poder voltar ao Brasil. De acordo com o Itamaraty, não há previsão para repatriar os brasileiros que estão na Índia e no Nepal. E em mais uma medida preventiva ao coronavírus, o Brasil decidiu impedir a entrada de estrangeiros que chegam em voos internacionais. A medida passa a valer a partir de amanhã, segunda-feira, mas haverá exceção para estrangeiros com residência fixa no Brasil que esteja a serviço de organismos internacionais ou credenciado junto ao governo brasileiro. Cônjuges, companheiros, filhos ou pais de brasileiros também estão liberados. Quem descumprir a ordem pode ser penalizado criminalmente ou ser deportado ou repatriado imediatamente. E no estado americano do Colorado, a história de duas vizinhas conquistou corações do mundo todo. Uma delas treinou o cachorro para ajudar a idosa que mora ao lado com as compras. A ideia é que ela continue cumprindo a quarentena e fora de risco. René é do grupo de risco do coronavírus e mora sozinha. Por isso, Karen decidiu treinar o cachorro para ajudar a vizinha nas compras do dia a dia. Pela manhã, o Golden busca a lista de compras e depois leva a sacola com os produtos. A idosa conta que além de continuar em isolamento, ainda se diverte com as habilidades do cachorro. Essa edição do Hora News fica por aqui. Muito obrigada pela tua audiência e também pela tua companhia. Uma ótima noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho